Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato! E hoje é dia de rodeio aqui na fazenda, meus amigos! A gente montou uma arena bem bonita aqui para vocês! E os touros já vão descer, porque o caminhão boiadeiro acabou de chegar, meus amigos! Era touro! Era tourinho! Ho! Ho! Era touro! Era touro! Mas antes de nós estar começando esse rodeio, meus amigos! Já aproveita para estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito! Ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo! Só não vai esquecer de estar deixando aquele super like! Então, não saiam do vídeo, meus amigos! Fiquem com nós até o final, porque esse rodeio de noite está bem legal, meus amigos! E hoje vai ter cinco participantes! Isso mesmo! Cinco inscritos que vão estar pulando aqui no rodeio! Primeiro, vamos estar desembarcando os touros aqui, meus amigos! Era touro! Era touro! Era tourinho! Era touro! Era touro! O Eric está ajudando nós, meus amigos! Está tocando os touros ali para o Paulinho! E o Paulinho está levando lá para a mangueira! Era touro! E olha só, meus amigos! Até o mini touro amarelo vai estar pulando aqui! O amarelão! Então, pega aí, Paulinho! Leva o amarelão para lá! Já deixa ele lá na mangueira! Que o nosso rodeio já vai começar, meus amigos! Mas que maravilha! E vamos ver quem vai estar ajudando nós aqui! E olha só quem está ali, meus amigos! O seu Juca já está ali preparado para tocar o gado! Aqui, na fazendinha Chapéu do Gato! E o nosso amigo está preparado também ali! O seu Juvenal, que vai estar abrindo a porteira! E o público está grande hoje, meus amigos! O pessoal está aqui para aplaudir! E olha só os touros, pessoal! Esse aqui vai ser os cinco touros que vão estar pulando lá! Qual será o primeiro? O primeiro, eu acho que vai ser o touro holandês! Vamos tocar o touro holandês, seu Juca! Era touro! Era touro! Era touro! Oh! 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 Era touro! Era touro! E olha só esse rodeio de noite, meus amigos! Mas que espetáculo! E os nossos cowboys já estão ali! Todos estão ali, meus amigos, para estar participando hoje! E quem vai estar abrindo a porteira para nós é o nosso amigo Juvenal! E o Peu já está lá, será? Não, ele não está lá ainda! Então vamos colocar ele em cima do touro, meus amigos! Em cima do touro holandês! Muito bem, amigão! Quem será que vai estar pulando agora, seu Juvenal? O seu Juvenal está só esperando para abrir a porteira, meus amigos! E olha só, como vocês podem ver, o Peu já subiu em cima do touro! E a vez agora é dele! Vindo direto de Campestre da Serra, no Rio Grande do Sul, nosso amiguinho Nicolau! Nosso amiguinho Nicolau vai estar participando hoje pela primeira vez aqui do Rodeio dos Escritos! E o nosso amigo Juvenal já está preparado! Quando der, já pode abrir a porteira, seu Juvenal! O Juvenal abriu a porteira e o nosso amiguinho já começou a pular! Nosso amiguinho começou bem, meus amigos! Ele está se segurando firme! Ele quer garantir os 8 segundos! E o touro holandês pula bem firme, meus amigos! É a primeira vez que esse touro está participando desse Rodeio! Mas que maravilha! Nosso amigo Nicolau começa muito bem! E o touro pula para um lado e para o outro e o nosso amigo não cai, pessoal! Mas que maravilha! E olha só, meus amigos! Nossa amiguinha acabou caindo ali na areia! Muito bem, amigão! Nosso amigo Nicolau conseguiu ficar uns 8 segundos em cima do touro! Ele está de parabéns, pessoal! Agora vamos tirar ele aqui da areia, meus amigos! Porque o próximo Rodeio vem aí! Quem será que vai estar participando, pessoal? Nosso amigo Juvenal está só esperando aqui! E o touro da vez que pulou agora foi o touro holandês! Vamos tirar ele daqui e vamos trazer outro touro agora, meu amigo! Muito bem! Antes a gente vai fechar essa porteira aqui! Se a porteira fica aberta, capa do touro escapar! Muito bem, Paulinho! Vamos tocar o próximo touro aqui para o Brett! E o pessoal está todo mundo assistindo aqui! E olha só, meus amigos! Como vocês podem ver, a arena está bem bonita hoje! Está bem iluminada! Era touro! Era tourinho! E lá vem o próximo touro! E o próximo touro é o Black Harry Ford! Ele já entrou aqui no Brett, meus amigos! E quem será que vai estar pulando agora? É o nosso amiguinho, Davi Augusto! Nosso amigão vai estar participando do Rodeio agora! Se segura firme, Davi! Que o seu Juvenal vai abrir a porteira! E não saiam do vídeo, amiguinhos! Porque tem muito Rodeio pela frente! E olha só, o seu Juvenal está se preparando aqui, meus amigos! Quando der, pode abrir a porteira, amigão! E a porteira foi aberta e o nosso amigo começou a pular! Se segura, Davi Augusto! E o nosso amiguinho está se segurando firme! E olha só como ele se segura na corda e não cai de jeito nenhum, meus amigos! Esse Davi é muito bom! Davi começa se segurando firme e apertando as pernas para não cair! Os oito segundos já estão garantidos e agora é só administrar! E olha só, meus amigos! Nosso amiguinho está se inclinando para frente! Se segura, guri! E olha só como ele tem destreza! Mas que barbaridade! Nosso amiguinho acabou caindo! Sai para lá, touro! Sai para lá, touro! Levanta ele, Paulinho! Tira ele daqui da arena, homem! E olha só, meus amiguinhos! O Davi acabou se levantando ali! Muito bem, pessoal! Vamos deixar o Davi aqui e vamos tocar o touro lá para a mangueira! Que o próximo Rodeio já vem vindo aí, meus amigos! Quem será que vai estar participando agora? Vamos acompanhar! O seu Juca já vai tocar o próximo touro! Era, touro! E o seu Juca está ajudando nós aqui, meus amigos! Vamos tocar o touro! E eu acho que esse touro Zebu é o touro Brama, meus amigos! Era, touro! Esse touro é muito lindo! Se você está gostando, já aproveita para estar deixando aquele like! Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever também! Vamos fechar a porteira! Fecha a porteira, Paulinho! Paulinho vai fechar a porteira aqui para nós, meus amigos! Muito bem, Paulinho! Quem será que vai estar pulando agora? Mas antes de nós iniciar o Rodeio, vamos ver como é que está a torcida, meus amigos! A torcida está aqui acompanhando! E agora a gente vai vir aqui com o nosso amigão Juvenal! Mas antes de abrir essa porteira, guri! Vamos lá ver quem que vai estar participando agora! E a vez é dele, do nosso amiguinho Victório Borgaro Fafreto! Está preparado, amigão? Nosso amiguinho Victório está preparado! E o nosso amigo Juvenal vai se preparar para abrir a porteira! Quando der, pode abrir a porteira, amigão! E a porteira, então, foi aberta! E o nosso amiguinho Victório começa bem, meus amigos! Ele está se segurando firme no touro! E olha só como esse touro pula, meus amigos! Mas nosso amiguinho se segura mais firme ainda! Victório pulando aqui no rodeio dos inscritos! Muito bem! Segura, Victório! E ele começa bem, meus amigos! E o touro vai perto da torcida que vai ao delírio! Muito bem! E olha só como ele pula alto, pessoal! E nosso amiguinho já garantiu os oito segundos também! Só tem escrito bom aqui! Muito bem! Nosso amiguinho, você foi para o show! Mas que barbaridade, Victório! Mas está bem, meus amigos, porque ele garantiu os oito segundos! Muito bem! Está de parabéns, amigão! E agora a gente vai ter que tirar esse touro daqui também! E na touro! Que vai vir o próximo participante! Quem será? Nosso amiguinho Victório está de parabéns! Então vamos para o próximo! Vamos tocar lá! Toca, seu Juca! Era touro! Era touro! Era touro! Oh! Era touro! Agora é o touro Harry Ford! O touro do seu Juca! Vamos fechar a porteira aqui! E já vamos para o próximo peão! Quem será que vai estar pulando agora, meus amigos? A vez é de quem? Mediga! Mediga, amigão! A vez é dele! Vindo direto de Viçosa, Minas Gerais! Nosso amiguinho Vitor Mendes! Está preparado, Vitor? Então vamos acompanhar! Seu Juvenal vai abrir a porteira! A porteira foi aberta! E o touro foi solto! E o nosso amiguinho Vitor começa se segurando firme, meus amigos! Com muita destreza, ele não cai no chão! Ele está garantido os oito segundos também! Mas que maravilha! E olha só como é que pula esse touro Harry Ford! Muito bem, Vitor! Se segura, Vitor! E o nosso amigo se foi para o chão! Mas que barbaridade, Vitor! Muito bem, amigão! Ele garantiu os oito segundos! Corre, Guri! Corre! Mas que barbaridade! E o nosso amiguinho Vitor teve que pular a cerca ali porque o touro ainda acabou correndo ele! Mas que barbaridade! Vamos levantar o pessoal que acabou caindo todo mundo aqui, olha só! Caiu todo mundo! Olha só! A pia ficou meia tonta ali, olha! Então vamos levantar aqui o nosso amigo! Vamos levantar a nossa amiguinha! Vamos deixar eles escorados aqui! Mas que barbaridade! Mas que confusão que aconteceu aqui com esse touro! Esse touro Harry Ford é muito brabo! E agora, quem será que vai estar participando, meus amigos? Vamos no mini touro amarelo! Vamos tocar ele! Era touro! Era touro! Oh! Oh! Era touro! Era touro! Muito bem! O Eric acabou de levar o touro para lá! Vamos fechar a porteira! E a vez agora é de quem, seu juvenal! A vez é dele! Vindo direto de Guarapuapa, no Paraná! Nosso amiguinho Thiago! Nosso amigão Thiago já está preparado para o rodeio! Se segura firme, Thiago! Que o nosso amigo juvenal vai se preparar para abrir a porteira! Pode abrir, amigão! Juvenal abriu a porteira! Então, meus amigos, a porteira foi aberta e o touro foi solto! Nosso amiguinho Thiago começa bem! Ele está se segurando firme no mini touro amarelo aqui! Mas que maravilha! Nosso amiguinho é muito bom! Se segura firme, Thiago! Segura, fião! E o nosso amiguinho começa a se segurando firme e está dando uma canseira no touro! E ele não vai cair de jeito nenhum! Os oito segundos já estão garantidos! E olha só, meus amiguinhos! O touro tenta derrubar ele de tudo quanto é jeito, mas ele não cai! E se você está gostando desse roteiro, já aproveita para estar deixando aquele like! Mas que maravilha! E olha só, o nosso pião não caiu no chão! Deu uma canseira no touro amarelo! E ele acabou desistindo de derrubar o nosso amiguinho Thiago! Nosso amigo Thiago está de parabéns! Muito bem, pessoal! Obrigado por ter acompanhado nós até o final! O vídeo de hoje foi esse! Espero que tenham gostado! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! Tchau!